Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Sabe quando tem um produto que é bom, mas tem um trem que estraga ele? Pois é, isso acontece nos relacionamentos também. Mas vamos ficar nos produtos aqui nesse vídeo, né? Isso aí é uma discussão pra um outro vídeo. Você vai ver que tem vários que talvez você até ia querer. Então, vambora! Quando a gente fala do Stallone, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Isso mesmo! É claro que é o pudim do Stallone, né? Não? Cê não pensa num pudim? Cê não pensou num pudim? Estranho, mas é. Só que não é um pudim normal, não. Afinal, a gente tá falando do Stallone. Então, é claro que o pudim dele era especial, porque era de proteínas. Pra quem tá malhando, é normal tomar aqueles shakes de proteína, né? Que tão ali justamente pra ajudar na formação dos músculos. Cisma minha! Cê já percebeu que o povo chega na academia com aquele negócio de esculpe assim, fica... Põe... Chega todo frango, né? Peitinho pra fora assim, faz assim. E fica... Olhando no espelho aqui. O povo também é meio... Meio joado, né? Pra quê? Só toma o trem. Toma o trem em casa. Cinco minutos não vai te deixar. Bom, tem que ser na hora que eu cheguei na academia. Cagar no mar. A ideia do pudim era justamente essa. Ficar grandão, né? Ao mesmo tempo que te tirava essa vontade louca de comer um doce. Que nem falar a sua mãe. Ah, tô com vontade de comer um doce, mãe. Comer uma maçã. Nossa, só que tem... Tem que te deixar mais raiva quando fala comer uma maçã. Cê tá doido. Então a ideia do Stallone até que podia dar certo, né? Isso é, se ele não tivesse sido processado por roubar a receita de pudim de outra pessoa. No final, o Stallone teve que dar uma declaração falando que ele, na verdade, era só o rostinho bonito do pudim. E que ele não sabia nada sobre esse tal processo, né? Imagina só que doideira que ao cê pensar que alguém processou o Silvestre Stallone porque ele roubou sua receita de pudim. Parece um daqueles sonhos doidos que a gente costuma ter, né? Principalmente eu tenho muitos sonhos malucos. O meu sonho principal, assim, é que você deixe um like nesse vídeo. Nossa, é o meu sonho principal. Só que você clica e até mexe na cama, assim, de noite. Deixa o like aí. E vamos continuar nas comidas, que ainda tem bastante coisa pra gente poder ver juntos, né? Tipo o pão preto do Burger King. Essa história toda começou com uma jogada de marketing do Burger King pro Dia das Bruxas. Nessas datas comemorativas, é normal que todo lugar sempre lançam as promoções e uns produtos mais diferentões, né? E a ideia aqui foi justamente um pão todo preto. Pro Dia das Bruxas, essa até aqui foi uma boa ideia, né? Pra entrar no clima. Só que tinha um pequeno problema nisso. Os efeitos colaterais. O pão foi lançado em 2015 pelo mundo todo. E por mais esquisito que possa parecer, lá nos Estados Unidos, quem comesse ele acabava fazendo um cocôzinho verde, né? E o negócio foi tão feio que tinha um montão de gente reclamando disso pelo Twitter. É que era muito corante, né? Aí, meu filho, assim, cocô do Hulk, né? Foi só uma piada ruim. Mas e por aqui no Brasil? Será que também teve isso? Na verdade, não. Porque por aqui, eles não usaram corante no pão. Aqui, eles usavam uma mistura de cacau e malte pra deixar o pão preto. Quer dizer, pra deixar ele marrom escuro, né? Porque quem comia falava que ele não era preto, preto. Ele não era mesmo, não. Menos mal também, né? Além disso, quem comeu também falou que ele não tinha nada demais. E talvez até por isso ele nunca mais voltou pro cardápio do Burger King. No final, parece que o sabor ainda é mais importante do que a cor do pão. Ainda falando de alimentos, todo mundo sabe a força que a Coca-Cola tem, né? Desentope pia, que é uma beleza, menina? Ela tem um valor de mercado de mais de 230 bilhões de dólares. Só que mesmo assim, ainda tem uns produtos que ela lança que eu separo pra pensar assim e fazer... Por que meses que eles lançaram esse trem? Tem vários exemplos disso, tipo a New Coke. Como você consegue beber isso? Porque é deliciosa. O quê? Só que além delas, tem também a Coca-Cola Diet. Eu faço parte da população que prefere muito mais a Coca-Cola Diet do que a normal, né? Pelo amor de Deus, cara. Me julguem. Eu e a Bárbara fazemos parte desse clube, né, Bárbara? Uhul! Cap! Só que aí, lá em 2009, alguém da Coca-Cola achou que seria bom inovar. E nisso, eles criaram a Coca-Cola Diet com chá verde. Nossa, que ideia, né? Essa é pra quem gosta de Coca-Cola e chá verde e quer passar a odiar os dois, né? E se você tá pensando que nunca viu ela no mercado, eu tô pra te falar que também nunca nem vai ver também, né? A ideia era lançar ela primeiro lá no Japão, já que por lá todo mundo ama o chá verde. E depois lançar ela no resto do mundo. Mas nem os japoneses quiseram esse novo sabor. E ele acabou fracassando totalmente por lá e nunca nem chegando em outros lugares. Mas e por aqui no Brasil, hein? Qual sabor nosso será que combina com a Coca-Cola? Me fala aí embaixo nos comentários o que você acha que daria uma boa mistura. Imagina aí, Coca-Cola com a Nica. Nossa senhora, isso eu vou curar tudo, né? Coca-Cola é uma bebida tão perfeita que não precisa de mim. É verdade, só estar gelada, né? Já se faz bem... E já que nós estamos falando de bebida, aqui vai uma perguntinha pra você. Você sabe qual é a bebida favorita do seu pet? Seu pet é o seu animal de estimação? É uma pergunta meio doida, né? Mas você sabia que já teve uma empresa que resolveu investir em bebidas pra cães e gatos? As bebidas eram chamadas de Thirsty Dog e Thirsty Cat. E a ideia era que eles substituíssem aquela água na tigelinha. Na verdade mesmo, a água era composta com vitaminas e minerais pros pets. E vinha nos sabores de carne crocante pros cachorros e peixe picante pros gatos. Esse produto foi lançado lá em 1994. E também saiu do mercado em 1994. Pra você ver que foi um sucesso, né? Isso porque o pessoal percebeu que não fazia muito sentido ficar comprando água pra animais, né? Mesmo com alguns sabores. Sendo que você podia só dar água normal pra eles mesmos e pronto. Mas hoje, eu tenho pra mim que esse trem ia virar, não é, Bárbara? E com certeza esse trem ia dar certo. Não vem falar que não, porque tem até psicólogo pra cachorro. Você acha que não? Mas tem. Tem tratamento com cannabis. Com cannabis. Tem dieta cetogênica. É verdade, os cachorros tão chiques, né? Você tá doido. E pra quem já viu os últimos episódios dessa série, sabe que eu já falei de alguns produtos bem sem noção que a Bic lançou, né? Tipo, roupas íntimas e até mesmo perfume. E não é que ainda tem mais um produto da Bic que fracassou e que dá pra gente falar aqui? Dessa vez, o grande lançamento foi a Bic For Her. A caneta exclusiva pra mulheres. É, eu também fiquei pensando isso. Na descrição do produto, dizia que o design dela era feito pra caber na mão das mulheres. E você ainda podia escolher entre várias cores. Desde que essas cores fossem rosa e roxa. Ah, e desde que você pagasse o dobro do valor de uma caneta normal. Também tinha esse pequeno detalhe, mas isso aí é o de menos, né? Esse produto foi lançado em 2012. E claro que recebeu um montão de críticas de tudo quanto é lugar. Até mesmo a apresentadora Ellen DeGeneres, lá dos Estados Unidos, falou no seu programa o quão absurdo era esse produto da Bic. No final, essa caneta acabou saindo do mercado. E agora, quem quiser escrever, infelizmente vai ter que comprar uma caneta normal. Aquela. Pela metade do preço, quem fazia a mesma coisa. É muito triste isso. Ai, Athena, filhinho, tudo bom? Eu tô bem triste, sabe? Porque o povo não deixa like no canal. Eu fico falando, eles acham que não serve pra nada, mas serve um tanto, né? É que eu acho que eles não tão sabendo que quanto mais joinha, mais o YouTube entende que você gostou do vídeo e manda pra mais pão de queijinho, sacou? Clica aí. E eu acho que a maioria aqui já viu alguém brincando de Lego, né? Eu digo viu brincando, que era uma fortuna. E eu, por exemplo, só tinha uns piratas. Você encaixava, aí você... Nossa, aí ela desfazia. Mas pelo menos você sabe como é que eles funcionam. Que é só você encaixar uma pecinha na outra e pronto. Você monta o seu próprio brinquedo. Antigamente, tinha aqueles baldão com um montão de pecinha de Lego. Que era pra você montar mil coisas. Mas na hora parecia que sempre dava um branco e você só montava a mesma coisa, a mesma casinha. E esse é um prédio, claro, é um retângulo. Eu não posso falar quadrado não, gente, porque não abava assim. Não é um quadrado, é um retângulo. Porque o retângulo tem... Tô errado? Já até perdeu a paciência comigo. E lá em 1996, a Lego teve uma ótima ideia. Lançar o conjunto de Lego Fibra Óptica. Imagina só que legal seria se você pudesse montar aquela sua estrutura de Lego e depois ligasse umas luzes de LED nela, né? Com certeza foi um sucesso enorme, né? Aquele meme do menino... Não foi não. Isso porque o custo pra produzir essas pecinhas era bem maior do que o preço em que elas estavam sendo vendidas. Então a conta simplesmente não batia. Daí ou eles aumentavam o valor ou simplesmente paravam de fazer. E eles acabaram escolhendo a segunda opção. Com isso, o Lego de Fibra Óptica foi aposentado no mesmo ano em que ele foi lançado. E hoje em dia, você encontra ele só através de colecionadores que aproveitaram o aumento lá atrás. E por fim, mas com chave de ouro, eu separei aqui pra mostrar pra vocês um produto nu, mas muito bizarro. A máscara elétrica de rejuvenescimento facial, que era igualzinha uma daquelas máscaras que o Jason usava, né? Essa máscara foi lançada ali em 1999 e vinha conectada num pequeno controle remoto. A ideia aqui era que fosse usada uma terapia de choque. Ou seja, ela mandava pequenos choques pro seu rosto, que era pra estimular os músculos, né? E assim ajudava o rejuvenescimento. Não sei por que o povo acha que choque deixa o negócio mais rejuvenescido, mas deixa pra lá, né? E assim, tem um montão de coisas que você pode fazer pra ajudar a rejuvenescer a pele do seu rosto, né? Tipo, alimentação saudável, dormir direito, exercícios físicos, hidratação. Pra quem quer ir além, tem até a harmonização facial, que pode ajudar bastante. Em alguns casos, né? Mas usar uma máscara do Jason que dá choque no seu rosto, essa realmente não me parece ser a melhor opção, assim, não, né? E pra surpresa de um total de zero pessoas, esse produto deu super errado e acabou saindo do mercado. E hoje em dia deve vender só nessas lojas de Halloween mesmo, né? Mas, ó, aproveita que esse vídeo já tá no finalzinho e corre lá pra conferir os outros 5 vídeos dessa série. Onde eu te mostro mais um montão de produtos super bizarros que você nunca nem tinha ouvido falar e que sumiram do mercado. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreve, ó. Você tá perdendo todas as atualizações de segunda a sexta. Tem vídeo aqui no net, show? Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!